Segura Chico, segura rapaz Ouvi dizer que você tava triste Bote um sorriso no rosto Eu te peço por favor Não me deixe cantando sozinho Venha ver, que maravilha O encanto da ilha chegou Ouvi dizer que você tava triste Bote um sorriso no rosto Eu te peço por favor Não me deixe cantando sozinho Venha ver, que maravilha O encanto da ilha chegou É contagiante, pode ter Ele se foi dançando pra você Vapeira nossa, acordem as fitas O beijo já chega na pipa Eu vou cantar até o dia amanhecer Ouvi dizer que você tava triste Bote um sorriso no rosto Eu te peço por favor Não me deixe cantando sozinho Venha ver, que maravilha O encanto da ilha chegou É contagiante, pode ter É contagiante, pode ter É contagiante, pode ter Ele se foi dançando pra você Vapeira nossa, acordem as fitas O beijo já chega na pipa É contagiante, pode ter Ele se foi dançando pra você Vapeira nossa, acordem as fitas O beijo já chega na pipa Eu vou cantar até o dia amanhecer Eu canto e canto da ilha Se a vida não me deseja Quando eu gostei da lança Não tenho lugar pra tristeza Ouvi dizer que você tava triste Bote um sorriso no rosto Eu te peço por favor Não me deixe cantando sozinho Venha ver, que maravilha O encanto da ilha chegou Ouvi dizer que você tava triste Bote um sorriso no rosto Eu te peço por favor Não me deixe cantando sozinho Venha ver, que maravilha O encanto da ilha chegou